Galera, bom dia, boa segunda-feira Vou virar aqui pra mostrar um DAF ali pra vocês Bonitão, hein Olha só Esse é um Euro 6 Bonito pra caramba, hein Deixa eu ver se eu pego ele de lado aqui Tô descarregando ele Já tá vazio, já vai embora Olha só Legal pra caramba, hein Euro 6 XF Valeu, galera Boa segunda-feira, boa semana pra todo mundo Pode passear Bastante Hoje é dia 22 de fevereiro De 2016 Aqui na Suíça É 10 e 3 da manhã Vamos atrás Vamos correr atrás do prejuízo Que nem diz o outro Tá um dia de sol Bonito Temperatura de 11 graus Com sensação térmica de 18, 19 Tá super bacana O céu hoje tá mais nublado Mas tá bonito O dia tá lindo Quero deixar um salve aí pra tudo O pessoal que tá curtindo o canal Essa nova edição Essa nova adaptação minha Peça desculpa aí Ao pessoal que tá reclamando aí Pedindo até pra mudar o nome do canal Colocar canal do ex-caminhoneiro Gente, o canal vai ficar desse jeito O canal É Tem esses conteúdos no momento É o que eu tenho pra postar Eu não tô angariando Nada os vídeos que tão aí São todos de graça Pra vocês Então ninguém paga pra assistir meus vídeos É de graça E é o que nós temos pra hoje Então Por enquanto vai ser assim Até o dia que eu resolver Trabalhar O pessoal quer ver eu trabalhando Não quero Eu quero só passear Pronto Por enquanto eu vou passear Já falei várias vezes Tô curtindo Tô Já trabalhei 45 anos praticamente Da minha vida Trabalho desde 5, 6 anos de idade 40 anos praticamente trabalhando E Agora eu quero viver um pouco Vou curtir E ainda tô me dispondo A fazer vídeo Mostrando um pouco do dia a dia Dos Dos lugares pra vocês É Ninguém paga Os vídeos são de graça Pra todo mundo que quer assistir E Eu até tô contente Porque Se eu tivesse com Não tivesse o carro Tivesse com o caminhão Eu não teria possibilidade De mostrar essas paisagens Esses lugares pra vocês Então pra mim tá Tá de bom tamanho É o que nós temos pra hoje Futuramente aí Futuramente aí Vamos voltar aí Com certeza Pra estrada aí Não tem um Um prazo definido Porque eu não tenho necessidade De acelerar esse processo E tá tudo Tudo dominado Tudo sob controle Fazendo vídeo Fazendo vídeo aí Com o carro Mostrando Contando um pouco De Dos lugares E É o que temos Infelizmente Ou felizmente É o que temos pra hoje Mas o canal vai continuar Com o nome Diário de bordo De um caminhoneiro Porque Eu sou caminhoneiro Certo Eu não sou um ex-caminhoneiro Que nem Um inscrito escreveu ali Eu sou caminhoneiro A minha profissão é caminhoneiro Eu só tô Me adaptando A um novo ritmo de vida A um novo país A uma nova linguagem A um novo recomeço Então é o que temos Não vou Mudar o canal Não vou mudar o nome Não vou mudar a essência Não vou mudar eu E Por enquanto vai ficar assim Eu não Quem estiver gostando Eu agradeço Quem não estiver gostando Eu lamento E É o que temos pra hoje Que nem diz outro Galera Um abraço Bom final de semana Final de semana Ainda não Ainda tô com final de semana Na cabeça Bom início de semana Boa segunda-feira E Tudo bom pra todo mundo aí Valeu galera Aos novos inscritos Bem-vindos Dá uma olhada nos vídeos antigos Tem mais de 2.500 vídeos Pra assistir Antes de reclamar E dizer que Ai Jair Mas cadê os vídeos caminhão Assista os 2.500 vídeos E depois me cobra alguma coisa Que você achar interessante Mas é Tem muito vídeo aí pra assistir Né Porque o vídeo é antigo E não deixa de ser interessante O vídeo é antigo É bom É interessante E vocês vão gostar Tem muito vídeo aí Canal Tem Todo tipo de De Instrução É É só dar uma olhadinha Nos vídeos mais antigos Que vocês vão ver Tem um playlist ali Com alguns vídeos Pré-selecionados É Eu não tenho muitas manhas No Youtube aí Esse dia eu tava fuçando ali Existem uns negócios Mensagem privada Não sei por que Que isso acontece São muitas pessoas É impossível Entrar lá e responder Todas aquelas mensagens privadas Existem também Comentários que ficam bloqueados Que as pessoas não conseguem Comentar no vídeo Eu também não sei por que Que eu não entendo muito bem Disse aí Tem comentário que Fica lá Esse dia eu tava fuçando Fica como Spam Não sei por que Tem pessoa que Manda centenas 20, 30 Comentários Assim um atrás do outro E ele não classifica Eu não sei galera Tem que se informar aí Se tem que montar conta Tem que ter Um login Fica muito comentário Restrito Fica preso Eu não sei como é que funciona Tem gente que não consegue Comentar no canal No canal Acha que é eu Que faço alguma coisa Não, não sou eu É alguma coisa Com a sua conta Com o seu Youtube Alguma coisa assim Dá uma olhada aí Que vocês vão Vão ver o Porquê disso Então Semana eu tava fuçando Ali nas configurações E tudo que eu uso aqui É feito pelo celular Não tem computador Por enquanto Então tem muita coisa ali Que fica no Mensagem privada Eu não sabia que existisse ali É Spam É Tem um monte de coisa Pessoas que não conseguem comentar no vídeo Eu não sei porquê Isso aí eu já não entendo Beleza galera Quem Quem puder explicar isso aí Coloca aí Embaixo no comentário Pra que as pessoas Entendam um pouco Como que funciona Por que que não pode comentar Por que que fica bloqueado o comentário Por que que vai Como spam Porque Algum Alguns inscritos Não Não consegue acessar ali Muito conteúdo Dá uma força aí Quem tiver resposta Pra algumas perguntas aí Alguns inscritos Perguntam Ah não sei o que Responde Pode responder por mim Não não O Jair tá lá O Jair fez isso Fez aquilo Fico super feliz Pode entrar Tá autorizado A entrar na Na No conteúdo E responder por mim Quem conhece É que as vezes tem Muitas perguntas Que eu já respondi E você sabe Aí você pode chegar E responder pra pessoa Não O Jair tá morando Na Suíça O Jair vai Vai demorar um pouco Pra trabalhar com caminhão A hora que ele tiver Com vontade E Pode responder pra mim Ajuda muito Tem muitos aí Que colaborador aí Que Que sempre tão ajudando Em algumas respostas Porque Pra mim é muito difícil Eu vejo ali Os primeiros 10 15 comentários Dá de ver legal Depois já Atropela o vídeo Vai perdendo Tudo Fica mais difícil Beleza Um abraço Galera Boa semana Quem puder ajudar Aí nos comentários Ajuda Responde Os novos inscritos Pode responder Algumas perguntas Que você souber Indica o vídeo Pra pessoa assistir Ó Tá no vídeo Título tal Ou pega o link Cola e passa Pra pessoa Beleza Boa segunda-feira Ótimo dia Ótimo dia Ótimo dia